Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É com muito prazer e alegria compartilhar mais um vídeo com vocês. E hoje diferente, nossa homenagem ao Dia das Mães. Essa data tão especial e muito especial. E você aí que tem sua mãe, trate com carinho, amor, respeito, escute o conceito de mãe. Não só hoje, valoreze cada dia, a cada momento que estiver na tal lado de sua mãe. Saiba você, o seio de mãe foi sua primeira formação. Ela que te ensinou dar os primeiros passos. Ela que te ensinou você seguir sua longa estrada. Mas que estrada é essa quando você chegar o meio ou o fim? Pare e olhe para trás e diga, mãe, muito obrigado por tudo que a senhora nos fez. Mãe, muito obrigado por tudo que a senhora nos ensinou. Estou plantando, colhendo bons frutos, tudo através da senhora. Eu, galera, não tenho minha mãe ao meu lado. Lamento, mas não posso ir contra a vontade do nosso Senhor Deus. Ele sabe de todas as coisas. Mas seja assim como eu, o seguidor, o conselho de mãe, com certeza, minha mãe, no andar de cima, está felizíssima por essa sincera homenagem. Por mim e por todos meus irmãos. Para todas as mães, minha homenagem é em forma de um verso. Mãe é força divina que comove emoção. Mãe é motivo de alegria em qualquer ocasião. Mãe é a palavra conforto na alegria, na dor, na solidão. Mãe é um manto sagrado que te dá inspiração. Mãe é a palavra mais bonita. Se transformou-se em paixão. Para todas as mães, dedico de coração. Receba essas lindas rosas, comovida emoção. Que Deus abençoe a todos e a todas as mães nessa data tão especial. Irinaldo Santos, meu abraço. Meus parabéns. O que Deus abençoe a todos e a todas as mães nessa data tão especial. O que Deus abençoe a todos e a todas as mães nessa data tão especial.